Oi, eu sou a Cris E eu sou o Juliano E junto com o Mariscal e a Frida Nós somos o Enfim Livres E seja bem-vindo à Expedição Enfim do Mundo Agora a gente está entrando aqui na trilha A gente vai ver os pinguins Já estamos levantando acampamento Olha só como é lindo esse posto E estamos saindo de Caleta Oliva Oliva E vamos rumo a Monte Leão Então partiu Chamou a atenção que Volta e meia a cada alguns quilômetros Tem um poste desse aqui Está escrito SOS ali em cima Resolvi dar uma parada aqui para dar uma olhada Tem um painel solar ali Que produz energia provavelmente Para o que deve ser algum ponto de comunicação E ali tem uma coisinha Vamos ver o que é Olha só, tem um botãozinho Para falar com alguém provavelmente E aqui uma luz A placa está lá Lá está a rodovia É assim que funciona E aqui é uma prova que a falta de inteligência Transcende barreiras físicas de países O cara veio me dar tiro numa coisa dessa aqui É o fim A bala aqui onde está Está doido Então olha como os guanacos Ficam na beira da pista E a gente nunca sabe como eles Para onde eles vão Então, ó Às vezes eles saem de boinha Mas às vezes eles, ó Ficam meio perdidinhos e confusos Então realmente é um perigo Que tem que estar atento E esses bichinhos também Que parecem avestruz Tem bastante Quando a gente vem Em sentido norte, sul Aqui pela BR Pela Ruta 3 O GPS manda a gente Um pouquinho pra frente ainda Só que tem umas placas Na beira da estrada Dizendo Parque Monte León Parque Monte León E aí tem Como se fosse uma sede De uma fazenda Que dá pra ver da BR E ali que a gente entrou primeiro E fomos atendidos por essa moça Finalmente Ou na mesma playa Acá Há um baño Habilitado E um sector De mesas, fogones E o sector De acampar Não sei se vocês Veniam com ideia De acampar Ou não E agora a gente tá chegando Aqui no outro No outro pedaço Que é realmente o parque Então tem que passar por lá antes Pegar a BR de novo Andar mais 6km Entrar pra uma porteira Que a gente já vai mostrar ali E andar mais 20km Dentro do parque Com o carro Até o início da trilha mesmo Onde anda mais 2,5km Pela trilha E ali que tá os pinguins Vamos andar pelo meio deles O horário máximo Pra entrar no Sandero Pra ver pinguim É 5 da tarde Então a gente tá indo Meio apertado Que agora já são quase 4 horas E aí depois você pode Fazer a visitação Ah, e a entrada é gratuita Então, olha que legal A entrada nessa Primeira porteira aqui Que é onde você vai Vejar da BR Indicação de Monte Leão É pra você se cadastrar Porque tem fiscais no parque Enfim, então É bom você Passar ali Deixar teu registro Isso Não ingresse com mascotas Agora a gente tá entrando Aqui na trilha Porque a gente vai ver os pinguins Então A gente tá bem na expectativa E bem feliz Porque eu acho que São uns bichinhos muito fofinhos E tomara que a gente veja Mais do que pinguins A gente gosta de ver Eu queria ver um puma muito Mas eu não queria ser ameaçada É, ali tem uma placa Que não é pra sair do sendeiro Porque É Que é a trilha, né Porque pode ter puma Puma é uma onça Que tem no Brasil também Também conhecida como Sussuarana Só que ela é De uma cor só Meio cinza Assim Se eu achar uma imagem Eu boto aí pra vocês Ou se a gente ver por aqui Eu boto a foto Essa trilha aqui Pra ver os pinguins Tem 2,5 km Pra ir Mais 2,5 km Pra voltar Pelo mesmo lugar Até agora Não vimos nenhum E a gente tá fazendo O nosso primeiro passeio Sim E se movimentando Caminhando Meu Deus Que saudade de caminhar Realmente A gente só andou Durante 5 dias agora, né É Quinta, sexta, sábado, domingo Segunda Hoje é segunda ou terça? De terça já Terça, sexto dia Só andando Só viajando Só viajando Parando Dormindo Viajando Parando Dormindo Só isso E hoje é Depois de um tempo Mesmo eu Que fui sedentário Por muito tempo Sinto falta De fazer física Se tu não sabe O que é Fazer física Pergunta pro teu avô Rapaz Isso aqui é Programa pra jovens A trilha é bem demarcadinha Tem sempre esses pinguizinhos aqui E placas e tudo mais É bem tranquilo pra fazer Não tem perigo Se tem umas pedrinhas soltas Mas é só ir se ligando Pelo menos até agora É super tranquilo E a praia é cheia De eles estão vendo Então essa cerca Ela tem uma altura Que eles podem passar De um lado pro outro É uma cerca pra gente Não invadir o espaço deles E é muito bonitinho É a cor mais fofa desse mundo É a cor mais linda desse mundo Até ali pertinho Eu tava tentando falar bem baixo Que é pra não incomodar Eles estão bem de boa Curtindo o sol A gente que é um invasor Então a gente tem que tentar Manter o ambiente O mais calmo possível Apesar de a gente acabar De ver uma pancadaria aqui De um pinguim com outro pinguim Foi meio sinistro Um céu bem Porrada estancou É, foi bem triste Mas Natureza E agora a gente vai ver Os leões marinhos Pelo menos a gente acha Que vai ver E tem essa trilha aqui De madeira bem feitinha Então bem bonitinho Lá atrás você tá vendo Mariscal, né? Então a gente tá Passeando no Parque Nacional Com Mariscal Sim Exatamente Provavelmente a gente vai dormir Aqui dentro do parque Vamos ver ali como é que vai ser E tal E se a gente for dormir Eu só não vou entrar na água Tomar um banho de mar aqui Porque a gente não vai conseguir Tomar banho Porque temos pouca água No Mariscal E porque mesmo que tivesse Seria melhor não tomar banho, né? E a gente não tem como Reter a água do Mariscal Quando a gente tomar banho E acabar Aquela água ficando ali Então por esse motivo Só por esse motivo Eu não vou entrar nessa água Que deve estar Uns 5 graus, acredito E agora a gente vai entrar Na área do parque Que é a área recreativa Pra acampamento, ó Já tem motorhome Tem camper E tem um povo Bem corajoso de barraca Tem um povo corajoso de barraca Vai dormir aqui de barraca Tá um vento interessante Então vamos achar O nosso cantinho aqui também Olha que lindo Então olha só As vagas tem Como se fosse uma churrasqueira E uma mesa A gente vai escolher agora A nossa vaga Cara, é bem legal E tem Tem um motorhome ali Do Reino Unido Não, é altas vibes E é mais protegido Do vento aqui Achei bom Estava agora aqui Conversando Gastando meu inglês Com meu amigo George Conversamos um pouco Sobre a economia Dos Estados Unidos Ai que mentira Mas é bom E é bom se desafiar Eu falo zero inglês Falamos, né Mas a gente se vira O importante é o se vir Se vira A próxima vez que você falar inglês aqui Vou te tirar do programa, hein A gente resolveu ficar aqui Nesse lugar Que é um lugar próprio Para acampamento Fica dentro do Parque Nacional Monte Leão Então tem várias Vagas Com Um churrasqueiro E uma mesa Em cada vaga Muito legal Tem um guarda parque Que mora aqui E uma galera Que eu acho que são Tudo estrangeiro Só tem um casal de argentino Muito massa Não, esse lugar é muito irado, não é? Acho que é um dos lugares Mais inusitados Assim Primeiro Primeiro Com um grande estilo Com um grande estilo Terminando o meu omeletezinho Ainda tem um queijinho ali Mais uma torradinha Mais um outro queijinho E assim a gente vai indo Tá bom, hein, não? Jantados Agora Lava a louça Aqui tem um café Mas tá desativado, acho Deixa eu ver se tem janela desse lado Sim Nossa, bem legal Tem uma lareira Balcão Se tivesse um café Um vinho Uma sopa Que hoje a gente com certeza ia Se esbaldar E ali Pelo que nós entendemos Ali onde a Cris tá agora É o banheiro que dá pra usar Mas a moça falou que era banheiro químico Ou a gente entendeu errado, né? Não sei Mas tem um banheiro ali Que é, no caso O banheiro pra quem tem necessidades especiais Mas é o único que tá aberto Eu acredito que deva ser o banheiro que possa ser usado Olha aqui, ó Daí é só entrar e usar Deixa ser radito Esses aqui que é o de homem, ó Por exemplo, tá fechado Mas é bem legal aqui Não tem água Não tem luz Não tem nada Só tem um lugar pra parar E a churrasqueira mesmo Então tem que, se for pra vir aqui Já vem abastecido, né? Se tu tiver aqui que abastecer água Já vem abastecido Mas o lugar é muito legal É único realmente, assim É fantástico É muito, muito legal Tem voa limpa, voa limpa, voa limpa Cara, a gente tá no meio de um parque nacional, assim, sabe? É muito massa E é muito legal fazer também como a gente fez Tipo, a gente tava na estrada Veio no meio da tarde pra cá Então, fica bem bom Porque eu não sei se... Tipo, pensando agora, né? Se a gente tivesse vindo bem cedo de manhã Teria ficado pra dormir Porque rola uma ansiedade pra chegar logo no Chuaia E não tem o que fazer o dia inteiro Não tem o que fazer o dia inteiro É... Quer dizer, tem, né? Se você ficar... Aí eu ficaria lá nos pinguins o dia inteiro Mas tudo bem Então, eu acho que essa rota De sair de Caleto Olívia E vir pra cá É uma ótima rota A gente chegou 3h30, 4h Porque acordou na hora que a gente quis Que era umas 7h30, né? Então, pá, foi perfeito Não sei como seria o contrário Mas isso foi assim, ó Perfeito Parque Nacional Monteléon Vamos lá ver com essa água gelada mesmo Águas frias e correntosas Sem serviço de guarda-vida Ou seja, você vai falecer se você entrar É basicamente isso que tá escrito ali Mas realmente é um lugar assim Muito massa Muito bonito De verdade De verdade mesmo E olha, a areia é pura pedrinha Não é areia, é pedra Olha Olha que bonito, cara Nunca tinha visto uma praia assim na minha vida Olha, olha Muito legal A praia inteira é assim Com tudinho Olha, tem uma grandona no caso Muito legal Muito diferente Bom dia Então, amanheceu Um lindo dia E o sol tá nascendo bem na frente Do Mariscava da Freida É, tá um ventinho friozinho Mas ok A noite teve uns ventos fortes Mas Com emoção Mas é muito lindo É um silêncio muito gostoso Assim Tava precisando desse silêncio E Nossa A minha recomendação é Venham É muito legal Muito lindo E como todos os dias O dia só começa depois do café da manhã Hoje vai ter ovos De novo Temos que comer ovo, né? Temos que comer ovo Porque Mas se não correr coisa Vamos deixar pros piscinos Se sobrar, né? Vai sobrar Tem seis ainda Eu já vou comer dois Tem mais seis Eu acho que seis Tu não dá conta, né? Não E dormi nesse lugar Foi muito, muito, muito especial O silêncio é É quase ensurdecedor É muito louco Eu tava falando pro Ju Que a gente escuta A gente mesmo Não tem Tipo É o barulho da roupa Tá um silêncio absurdo É surreal Assim É a nossa primeira experiência Em Wild Camping É muito massa O lugar é muito bonito Dá pra ficar um dia inteiro aqui Com certeza O lugar tem uma estrutura boa Pra acampar Então a gente dormiu super bem Tem um banheiro A gente tava comentando A gente achava que era um banheiro químico Mas é um banheiro bem estruturado Limpinho Super bom Super bom Não dá pra tomar banho Então venha com o seu tanque de água cheio Se você tiver painel solar ótimo Você vai ter eletricidade E venha pra desfrutar desse lugar Porque é sensacional A gente ficou apaixonadão Essa porteira aqui do parque Ela fica sempre fechada Vocês tem que deixar sempre fechada Então a Cris vai abrir ali Eu vou passar Ela vai fechar de novo E aqui eles chamam Porteira de guarda ganado Guarda gado Guarda boi Bela, tu viu que eles assistiram o vídeo até o final Bela, tu viu que eles vão dar até uma curtitinha E vão mandar pra um amigo Tu acredita? São os queridos, né Bela?